Fala galerinha do canal, beleza? Galera, hoje eu estou aqui numa cadeira diferente, de fundo de um aquário diferente, e o vídeo de hoje é justamente sobre esse aquário, mais um aquário que eu montei, eu tirei a linha de guarda antiga, coloquei esse um pouquinho maior, um aquário de 2,20 por 70 de largura, 60 de altura, vocês vão acompanhar aí, canseira a luta que foi para colocar esse aquário aqui dentro. Tivemos que tirar a porta, porque não entrava, e galera, foi sofrido, mas valeu a pena. Daqui a pouco eu vou estar postando outros vídeos para vocês, com a montagem do móvel, da iluminação, mas por enquanto fiquem aí com essa montagem, um aquário que está aqui com 12 micro-ares de borboletas, que já estavam na minha engorda, serão para soltura em um águio, e eu espero conseguir reproduzi-los. Vocês vão acompanhar aí também a chegada de onde vai contar a rede, que está aqui também na engorda, logo logo vai para o principal, e também de 3 arraias pérolas. Uma vai para o meu aquário principal, e duas também para tentar reprodução. Espero que vocês gostem, logo logo mais vídeos da montagem da iluminação, do móvel desse aquário. Por enquanto fica com isso aí, valeu. Vou começar colando a bota aqui. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí galera, enchendo o bichão. Vamos tirar os peixinhos daqui, passando a mesma água. Foi uma canseira transportar o santo, porque ele quase não entrou aqui. A gente precisou tirar o isopor para o santo entrar e depois colocar o isopor de novo, porque foi questão de milímetros para entrar. Daqui a pouco o bichão está organizado aí. Valeu. Vamos pegar os bichinhos agora, colocar no outro. Olha aqui, Paulinho. Ó, dá um close aqui, mano. Vamos pôr uma rainha agora. Olha aí galera, uma rainha. Soltar ali. Galera, tivemos que tirar a tampa do aquário, porque não dá para pegar os bichos com a tampa não. Vamos continuar aqui a captura. Olha. Olha. Merezem o orinocensis. Vai para a casa maior. E aí. Mais um. Valeu, galera. Só terminando de encher ali com a mangueira. E arrumar a areia, porque virou uma bagunça jogando os baldes, mas... Cara, olha a cor que ficou, essas arraias. Estou com o areiazinho tudo machucado, cara. Dá uma dor de ver os bichinhos assim, mas vai ser melhor para eles. Olha isso. Daqui a pouco está pronto, galera. Valeu. Galera. Terminando aqui o último estágio. Começar para rodar. E eu vou colocar aqui agora duas ampolas de biodigest. Aí. E duas stop amostart. Para não dar amônia. Que com certeza muita biologia foi perdida. Dando um pouco para rodar. E aí, galera. O aquáriozinho que a gente acabou de montar. Já vamos começar. Já vamos começar a colocar aqui o peixe novo que acabou de chegar. Vamos aclimatar. Vamos aclimatar. Daqui a pouco vocês vão ver o que que é. aqui. E aí. 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 E aí Não sei como eu vou pegar a luz ou não Porque a redinha já foi Mas vamos lá Não sei como eu vou pegar Olha galera Minhas pérolas Mais uma pérola aqui Isso aí Daqui a pouco colocar o móvel Iluminação Vai ficar top Valeu!